Carpetas! Se ovo da ispatza dame! Zdravo komši, a še обривiš? Zdravo! Mieser! Se spreme, работi mi. Ove taj dovo da ispadza dame. Še do da ispadza djeve komši? Ami da do ispadza dame da kupamo. Gledamo... ...kospi... não é o que vinha, mas não é o que vinha. Aqui tem faculdade, aqui é o que é a universidade, só que vinha vinha aqui. Não é vinha aqui 25 de dia na rua, mas, ver se... Vou ver tudo aqui na zona de lá, não é limão de lá e não é ali. Vinha você, iance é o que vai ter a faculdade para o trânsito da indústria. Esses dias não é pobre, é agora sim a faculdade para a onologia, a onologia é a gente que se encerram lá, Eu tenho três faculdetes de Tecnic e Nauc, Universidade, Rector. Não sei se, não sei. Não sei se, não sei se. Se não me engano, não sei se. Se não me engano, não sei se eu dar uma praça de patisantica? Se você não tem um tempo de tempo para não ter? Não, não sei se. Não é o Duçanchi, não sei se. Se você não tem uma televisão para uma mídia para uma faculdade. Então, não sei se. Bravo! Se você se vê. Não sei o que você sabe. A mais é que você se apisa em um lugar de não. Eu acho que eu me abro-tá-se de 1 a 10 indes. Ostalo eu te dei pregores de limão. Sim, eu acho que eu acho que eu acho que em um lugar de nós, sabe como é? De 1 a 10. Não sou eu. Ape, escutem-me, como eu te digo, o seguinte é o treino. Você se apisa e se você tiver um lugar de 1 dia. Não, não sou eu. Não, não sou eu. Deplôminos que dám e vi. Slugem-se... Eu sou te deibol e nunca tus se... Doutor, mas não soum, não soum. Não soum... Hombre, você sabe que você faz todo o tempo, não se ouvindo? Você conhece, você é força, conhece, você é força. Mas você não se liga o tempo todo o tempo todo? E... você está bem... Não, sim, vlhkos e vrata-se. Pazarei, me. Dobro, dobro. Não, 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 não. Não, 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 não. Capetas!